Quem consegue deter Kevin 11 quando ele se transforma no esquentado? Só o Ben 10 consegue, com o seu novo patinete Hutzbug e com o poder dos novos alienígenas. Hora do Enormossauro. Opa, gostei desta versão. Rat. Tapinha. Tem muitas transformações com o Omniglitch. Você combina as partes alienígenas e ele vira o maior dos heróis alienígenas. A brincadeira vai esquentar. Ben 10 Heroes e transformação Omniglitch é Sunny. Sunny. Descubra o mundo brincando.